Nosso que está no céu, santo e caro seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o bom nosso de cada dia nos cai hoje. Perdoai-nos as suas bênçãos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-me todo o mal. Amém. Que o reino é a glória e para todo poder. Amém. Jesus, a oportunidade para todos agora. Louvado seja Deus. É uma bênção de Deus para cada um, né? Louvado seja Deus. Eu vou fazer uma oração agradecendo a Deus por toda a vitória nossa pela dada aqui na carreira. Louvado seja Deus. Meu Deus, meu Pai, nesta hora, neste momento, aqui neste local, abençoado todos que se encontram aqui presentes, Deus abrirá a janela do céu e derrama a bênção sob medida. Porque ele disse ali para Jacó, Jacó falou, se eu sou homem de Deus, ali a Linhas falou também, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e que mais todos nós declarar a nossa vitória. Aqui o prefeito de Macaé com cada um dos seus amigos, e cada um de nós recebemos a chave da vitória. Eu fiz essa campanha, sete meses, e a vitória chegou em nossas mãos. Louvado seja Deus. Que o prefeito seja abençoado. Não só ele, mas todos que trabalham com ele. Todos os inimigos estarão presos, amarrados e correntados. Que pode ser de Jesus de Nazaré. Que a luz de Deus gloriais a cada um deles. E eles tenham saúde, felicidade, paz, prosperidade. E tenham muitos anos de vida para nós agradecermos juntos nessa vitória. Aqui agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, tá feita a festa.